Agora eu faço lives na Mixer todo dia, 8 da noite, hein? Seja parte da iniciativa Pimpolhos e me siga por lá, primeiro link na descrição, Pimpolhos avante! E a nossa Majestoso Store te convida a conhecer todo o conteúdo gamer com frete grátis com essa coleção cheia de itens de The Witcher, por exemplo. E até a estátua do Geraldão, cara, não é bruxaria não, é majestoso. Olha só esses acessórios, controles, fones, mochilas e muito mais, Majestoso Store. Links na descrição, majestoso. Bem-vindo de volta a Peças e Serviço. Houveram reclamações de clientes a respeito do cheiro estranho da tica. Parece que a tica andou perambulando na cozinha de novo. Remova todos os restos de comida do exterior da tica e coloque no lixo à sua direita. Bom trabalho! Verifique se a tica não está escondendo mais guloseimas dentro do seu bico. Para abrir seu bico, pressione com cuidado os botões localizados nas laterais da cabeça da tica. Oh não! Parece que a tica atraiu alguns amigos indesejáveis. Para limpar a infestação, aplique o spray químico da Fazbear Entertainment no exterior da tica. Pressione o botão debaixo da lata suspensa para ativar o spray químico. Evite inalar o spray químico. A exposição à limpeza, desinfetante e químicos de manutenção podem resultar em problemas respiratórios e irritação na pele ou olhos. Bom trabalho! Agora recoloque o braço, mão e prato de cupcake da tica. Muito bem! Oh não! Parece que a tica precisa de mais uma dose de spray químico. Não deixe a infestação espalhar. Pressione mais uma vez aquele botão conforme necessário. Coloque o cupcake de volta no prato da tica. Ótimo trabalho! Tica está pronta para servir pizza e abraços às crianças novamente. Comemore seu trabalho bem feito com uma fatia de pizza. Vá em frente! Coma! Delicioso! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.